Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai discutir um pouco sobre os temas do Prime Faces. O Prime Faces, além de ser uma biblioteca de componentes, ele também atualmente está trazendo temas para melhorar a produtividade no desenvolvimento de aplicações. Antes de continuar falando sobre essa videoaula, primeiramente pedi para vocês curtirem essa videoaula e compartilharem essa aula também com os colegas, pois a gente depende da força de vocês para que essa aula chegue o mais longe possível. Bem, voltando, se você acessar por exemplo aqui, esse site aqui do Prime Faces, www.primefaces.org.teams Eu vou deixar depois na descrição do vídeo, você vai ver que atualmente o Prime Faces tem uns temas que ele chama de Premium. Ele está lançando um tema Premium por mês mais ou menos. São temas bem profissionais e realmente muito bonitos. Eu particularmente acho que eles acertaram muito com essa ideia de lançar temas prontos. Ah, quanto que custa um tema pago do Prime Faces? O tema pago do Prime Faces custa 80 dólares. Alguém vai falar, nossa que absurdo, 80 dólares com o dólar a 4 reais, onde vai pagar isso? É pessoal, se você pegar 80 dólares e converter a 4 reais, realmente dá um valor um pouco salgado. Só que se você for contratar um profissional de Web Designer para desenvolver um tema para você do zero, com certeza você vai gastar muito mais que isso. Além do que, que o tema que eles vendem é um tema vitalício, ou seja, você compra, se ele sofrer atualizações, você pode baixar ele sempre. E ele é um tema responsivo, ele é testado para celular, tablet, desktop, ou seja, se realmente você está investindo no Prime, acho que vale a pena comprar profissionalmente falando esses temas. Então ele tem vários. No nosso caso do curso, nós não temos dinheiro, então a gente vai usar os temas que ele chama de Community. Community, eles fornecem alguns temas que eles são gratuitos, lógico, não chegam nem perto dos temas pagos, mas já é um bom start. Por exemplo, eu estou rodando aqui o meu cadastro de cidades. Essa tonalidade cinza, ela tem um nome, ela chama-se Calisto. O Calisto é o tema padrão do Prime Faces, mas eu tenho outros temas que eu poderia estar usando. Estão aqui os temas Community, eu tenho esse aqui, After Dark, Afternoon, After Work, Black Tie. Todos esses nomes aqui em cima, são nomes de temas públicos que você pode estar utilizando. Aí, nós estamos usando o tema, até falei errado, é Aristo, não é Calisto, eu já confundi. O tema Aristo é o tema padrão do Prime Faces, mas ele tem outros. Por exemplo, eu gosto muito desse Blitzer aqui, então ele tem vários, basta você escolher um que mais lhe agate. Beleza, como que eu uso esses temas? Se você seguir a documentação, vamos seguir então. Você rola até o final, ele fala o seguinte, para você usar os temas, você pode baixar tema a tema, usando o Prime Faces, ou você pode baixar todos os temas em um pacote só. Eu gosto mais dessa forma aqui, onde ele baixa todos os temas em um pacote só. Então, eu vou vir aqui, eu vou copiar esse código que ele está falando, e vou colar no meu POM. Vamos lá no POM, que a gente está trabalhando com o MAV, né? Deixa eu até parar aqui. Vamos no POM. Vou pegar lá e vou colar, por exemplo, logo depois aqui do Prime, para ficar junto. Então, eu vou colocar aqui, Prime Faces, para a gente saber que é os temas do Prime Faces. Vou colar. Colei, salvei. Lembrando que, o que ele vai fazer? Ele vai agora conectar com a internet, e vai tentar baixar o site do Prime Faces. E vai dar erro. Por que vai dar erro? O Prime Faces, eu não sei por que, porque cargas da água, atualmente, ele está na versão 1.0.10. Se você procurar no site do MAV, eu até fiz uma pesquisa aqui, Prime Faces temas, você não acha. O que aconteceu? Até a versão 1.0.8, eles mantinham no MAV, no MAV central, o jar dos temas. A partir da versão 1.0.9, eles pararam de fazer isso. Não sei por que, se eles não explicam. Tá, então quer dizer que o jar do 1.0.10, não está no site do MAV em central. E agora, Sérgio, como resolver isso? O bom é que a documentação não explica nada. Se você seguir pela documentação, ele não fala nada, ele dá a entender que funciona. Se você usar o Google, dar uma pesquisada nos fóruns, você vai ver o seguinte, que com o MAV, eu posso usar o repositório central do MAV, como eu posso criar o meu próprio repositório para os outros baixarem as coisas. Então, o pessoal do Prime Faces preferiu criar um repositório deles e que você baixe o tema do repositório deles. Sinceramente, sem sentido, mas vamos fazer isso. Mas isso aqui, ele não explica isso nessa página. Aonde que está o repositório do Prime Faces? Está nessa outra página aqui. Nessa outra página aqui, primefaces.org.downloads, Uma das últimas coisas que ele fornece é o repositório do Prime Faces. Então, como que funciona? Sempre o MAV vai procurar no MAV em central. Se ele não acha no MAV em central, ele procura nos outros repositórios que você registra. Então, a gente precisa registrar esse repositório aqui no nosso projeto. Então, eu vou copiar esse código aqui, vou lá no POM e vou fazer o seguinte. Antes do dependências aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar os repositórios. Aí, eu vou abrir a tag repositórios no plural. Repositórios porque eu posso ter vários repositórios. Dentro do repositórios, eu vou colar aquele código. Vou dar Ctrl Shift F e vou colocar aqui, Prime Faces. Agora, se você salvar, o que vai acontecer? Ele vai... Aí, sumiu o erro. Por que sumiu o erro? Porque ele foi lá no MAV em central, ele não achou o tema. Aí, ele foi lá no repositório do Prime Faces, ele achou o tema e baixou. Só que também, se você pegar essa página aqui, ele não explica isso. Então, já se acostumem, pessoal, com o mundo Java aí, com basicamente aquela coxa de retalhos solta. Tudo bom de retalhos solto. E você tem que costurar para construir uma coxa. É uma coisa bem comum aí no mundo de programação Java. Mas resolveu o problema. Baixamos agora os temas para o nosso projeto. Beleza. Como que eu uso o tema agora? Para usar o tema, ele explica aqui. Para usar o tema, ele explica aqui nesse passo 2. No passo 2, ele fala o seguinte. Basta você ir no WebXML e colar esse código aqui. Esse código aqui, ele define o tema do Prime Faces e o nome do tema. Ah, qual que é o nome do tema? Ué, esses daqui. Só você escolher um. Eu, por exemplo, vou escolher o Blitzer. Então, eu vou copiar esse código aqui. Aqui. Vamos voltar no projeto lá. Vamos abrir o web.xml. O web.xml nós fizemos já numa videoaula anterior. Então, não se esqueçam dela. Eu já tenho aqui um context parã. Já foi criado numa videoaula anterior. Eu vou aqui agora colocar mais um. Tema do Prime Faces. E vou colar aquele código aqui. Aqui agora, onde está escrito Bootstrap, eu vou escrever o tema que eu quero. Por exemplo, eu quero o Blitzer. Beleza. Escrevi Blitzer. Para o Tomcat, vou agora rodar a minha tela. Trocou o tema, você tem que rodar o Tomcat de novo. Tem uma forma de trocar o tema em tempo real, mas eu não vou focar nessa forma aqui. Eu não vou explicar ela. A gente vai trocar dessa forma aqui. Agora, agora ele vai carregar o Blitzer. Ele carregou para mim. Antigamente, o Aristo. Agora, o Blitzer. Eu, particularmente, gosto muito do Blitzer. Do padrão de cores dele. Mas você pode escolher outro. Por exemplo, vou vir aqui. Tem vários. Por exemplo, quem gosta do Bootstrap, ele já tem um. O Bootstrap está aqui embaixo. O Twitter aqui. O Bootstrap, que é bem famoso. O pessoal gosta. Quem veio do Hit Faces, ele tem o Blue Sky. Então, são alguns temas assim que ajudam bem. Por exemplo, eu vou usar esse Home aqui. Não vou falar para vocês que todos eles são 100% perfeitos. Tem alguns que eles têm alguns bugzinhos. Mas a maioria deles funciona bem. Eu mesmo uso muitos temas gratuitos para os meus projetos. Só quando mesmo realmente o cliente diz que é algo mais profissional. Aí eu invisto uma grana em comprar os temas. Lógico que também esse aí encarece mais o produto. Aí, olha. O padrão. O Blitzer e o tema Romeo. Ou seja, ele tem aí cada um dos temas. Minha sugestão agora é que vocês aí testem os temas. Veja qual vocês acham que fica mais bonito para a aplicação de vocês. E adota ele até o final. Eu, no meu caso, vou adotar o Blitzer. Então, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Como trocar o tema da aplicação. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Todos esses links aí que explicam essas coisas que eu falei. A gente se vê na próxima, então. Abraços. Até mais.